A previsão do tempo aqui no Jornal da Gazeta, Lu. Isso mesmo, Laerte. São Paulo teve uma tarde mais fresquinha, né? Hoje a máxima não passou dos 23 graus e agora à noite o tempo está bem fechado, viu? Então vamos conversar com a Fernanda Azevedo, que já está aqui. Esse tempinho significa que é chuva que vem por aí? Boa noite, Lu, Laerte, todo mundo em casa. A gente teve um dia mais fechado por causa de ventos que vieram do mar. Pode chover fraco, sim, em algumas regiões da cidade, Lu. Mas hoje não passa disso. Chuviscos e garoas em pontos isolados. A quarta manhã é ainda nublada, mas o sol vai aparecer e a temperatura vai subir bem rápido. Amanhã chega aos 32 graus. É o famoso calor pré-frontal. Aquele abafamento que ocorre antes da entrada de frentes frias. Bem no feriado, na quinta-feira, a gente vai ter a passagem, então, dessa frente fria, um sistema de baixa pressão e a formação de outra frente fria. Tudo isso junto vai gerar muita chuva na região metropolitana, com alerta para grandes acumulados e ventania. Na sexta, a chuva já diminui, mas aí faz frio, máxima de só 20 graus. As chuvas volumosas, desde o começo de outubro, já fizeram diferença lá no sistema cantareira, que abastece a região metropolitana de São Paulo. Hoje, o sistema opera com mais de 70% da capacidade. O volume de chuva já ultrapassou a média do mês inteiro por lá. Nessa mesma época, no ano passado, olha só, o cantareira estava em alerta, com 32% apenas de capacidade de armazenamento de água e chuvas muito abaixo da média. E a tendência é de aumento do volume armazenado. Bom, falamos de São Paulo, Fernanda. E como será a véspera do feriado pelo Brasil? Vai fazer calor na maior parte das regiões, com chuvas isoladas em quase todo o Brasil. Vamos mostrar o mapa de chuvas, então. Temos aqui as áreas em azul mais claro do mapa. Tem calor, aumento da umidade ao longo da tarde, temporais rápidos em algum momento. Faz sol o dia todo nas áreas em laranja, como aqui no interior do Nordeste, também no Rio de Janeiro e entre o Amapá e Roraima. Mas as chuvas voltam a ganhar força no sul do país, com a formação daquela frente fria. Amanhã o Rio Grande do Sul está mais nesses alertas. Só em Porto Alegre pode chover 50 milímetros, é muita chuva. Florianópolis e Curitiba têm pancadas isoladas. Já em Campo Grande, 15 milímetros de chuva. Em Santa Catarina, as chuvas devem se intensificar na quinta, quando há previsão para novos e fortes temporais. Isso é muito preocupante, pois o solo está encharcado das chuvas do fim de semana. Ainda há cidades alagadas, então é alto risco de novos deslizamentos de terra, novas enchentes. 82 cidades catarinenses estão em estado de emergência. E vem mais chuva pela frente. É crítica à situação em Santa Catarina, né? Bem, amanhã você traz mais informações sobre essa nova frente fria que chega em pleno feriado. Obrigada, viu? Obrigado, Fernanda. Até amanhã. Boa noite. Boa noite.